Oi, você já fez um exame de endoscopia digestiva alta e não conseguiu entender o resultado do seu exame? Muitas vezes você até levou esse exame na consulta médica, o médico te passa um tratamento, mas ele não explica o que são aqueles termos que estão no exame. Se esse é o seu caso, eu fiz esse vídeo especialmente para você. Deixa eu primeiramente me apresentar. Meu nome é Tegon Júnior, eu estou aqui para ajudar você a eliminar gastrite, azia e refluxo de forma 100% natural. Nesse vídeo eu vou estar explicando como você entendeu o resultado da sua endoscopia. O que é endoscopia? Endoscopia é um exame de imagem feito através de um tubo flexível chamado endoscópio. Esse endoscópio possui uma luz e uma câmera na sua ponta. No caso da endoscopia digestiva alta, esse endoscópio é introduzido na sua boca, ele desce pelo esôfago e vai até o seu estômago e ele consegue obter imagens. O endoscópio consegue aumentar as imagens em até 100 vezes. Então ele é um exame bastante rico em detalhes que vai proporcionar ao médico um diagnóstico preciso de alguma lesão que você tenha no esôfago e no seu estômago. Eu vou estar explicando para você os resultados relativo a uma detecção de gastrite na sua endoscopia. Então fique comigo que você vai aprender. Gastrite, entenda o resultado da sua endoscopia. Aproveito para convidar você a me seguir nas redes sociais e também no meu blog adeusazia.com Bom, a maioria dos exames de endoscopia seguem um padrão do sistema Sidney. Esse sistema foi apresentado em 1990 no Congresso Mundial de Gastroenterologia em Sydney, na Austrália. Por isso do nome, Sistema Sidney. É um sistema que ele considera a etiologia, a topografia e a morfologia da gastrite. Isso é um triângulo que fecha a causa, a localização e o formato da gastrite. Tudo isso ele leva na consideração na hora de fazer a descrição do resultado no seu exame. Esse sistema foi atualizado em 1994 em Houston, nos Estados Unidos. Então o que a gente utiliza hoje é o sistema Sidney atualizado. O sistema permite identificar diferentes tipos de gastrite, como as gastrites não associadas ao Helicobacter pylori. Pode ser induzida quimicamente a gastrite ex-H pylori, que é um tipo de gastrite que sobra depois que você já eliminou a bactéria, mas ainda ficou alguma lesão no seu estômago. Gastrite por Helicobacter e Humani, que é outro tipo de bactéria mais raro, que também pode fazer você desenvolver uma gastrite. A gastrite autoimune e gastrites associadas à doença de Crohn e a gastrite granulomatosa. Todos esses tipos de gastrite são mais facilmente identificados utilizando esse padrão do sistema Sidney. Como é que funciona o sistema? Então ele leva em consideração três critérios na hora de aparecer aquela descrição do resultado no seu exame. Então ele vai descrever lá a topografia, se é pangastrite, gastrite de antro ou do corpo. Daí a categoria, pode ser uma dessas aqui, enantematosa, erosiva plana, elevada, atrófica, hemorrágica, gastrite de refluxo ou a gastrite hiperplásica. E também o grau de intensidade, que vai estar explicando se a gastrite é leve, moderada ou severa. Bom, nós vamos começar a explicação aqui pela questão da topografia. Então para facilitar o entendimento, nós vamos ver aqui a anatomia do estômago. Como vocês podem ver aqui, essa região verde é chamada fundo. Essa região roxa aqui, mais central do estômago, é chamada corpo. E a região inferior do estômago, aqui em amarelo, é chamada antro. Então vamos voltar lá. A gastrite do antro ocorre quando a lesão da gastrite está aqui, nessa região inferior do estômago. A gastrite do corpo, ela ocorre quando a lesão é aqui na parte central do estômago. E o que é a pangastrite? A pangastrite é quando a gastrite está localizada em toda a mucosa do estômago. Então todo o seu estômago vai estar com alguma feridinha ou alguma indicativa ali de lesão que caracteriza a gastrite. Então já começa aí a primeira coisa que você aprendeu. A diferença entre pangastrite e a gastrite de antro ou gastrite de corpo. Vamos lá para as descrições, para as categorias. O que é enantematosa? Normalmente é um termo aí que aparece nos exames que as pessoas têm bastante dúvida, uma palavra complicada. Bom, enantema é uma erupção vermelha nas mucosas. Então a gastrite enantematosa nada mais é que uma gastrite em que a lesão apresenta vermelhidão na mucosa do seu estômago. Vamos para a gastrite erosiva. As erosões são feridas que ocorrem na mucosa gástrica. Elas podem ser erosões planas ou elevadas. A gastrite erosiva é um estágio anterior à formação de úlceras. Então já é uma coisa um pouco mais avançada. Gastrite atrófica. A gastrite atrófica já é uma doença caracterizada pela inflamação crônica da mucosa do estômago. Nessa inflamação ocorre a perda das células que formam as glândulas produtoras do suco gástrico. Essas células acabam sendo substituídas por outros tipos de células parecidas com as do intestino. Esse fenômeno também é chamado intestinalização do estômago. A pessoa quando ela sofre da gastrite atrófica, ela acaba desenvolvendo também a baixa produção de ácido no estômago. Porque as glândulas que produzem o suco gástrico são atacadas e atrofiam. Se você quiser saber mais sobre gastrite atrófica, eu recomendo que você assista o vídeo que está disponível aí no meu canal do YouTube específico sobre a gastrite atrófica, que ele está bem aprofundado para você entender os diferentes tipos de gastrite atrófica que existem. Gastrite hemorrágica. Ela ocorre quando há um sangramento no estômago. Normalmente essa gastrite hemorrágica está associada com erosões. No caso da gastrite hemorrágica, o paciente, além dos sintomas normais da gastrite, ele pode apresentar também vômitos com sangue, evacuação com fezes escurecidas e odor fétido, chamada de melena, que ocorre devido à presença do sangue. O paciente também pode apresentar alguns sintomas como a queda da pressão arterial, a palidez, sudorese e aumento da frequência cardíaca. Gastrite de refluxo. Gastrite, também chamado de gastrite alcalina de refluxo, ou gastrite de refluxo biliar. Ela é definida como uma lesão crônica da mucosa gástrica, produzida pelo refluxo do conteúdo do duodeno para o estômago. Então não é aquele refluxo que sai do seu estômago para o esôfago. É um refluxo que sai do duodeno, a primeira parte do intestino, logo após a saída do estômago, ele acaba refluindo para dentro do estômago. A gastrite alcalina de refluxo é mais frequente entre as síndromias pós-gastrectomias, ou seja, retirada parcial total do estômago, por exemplo, os casos de cirurgia de redução do estômago. Gastrite hiperplásica. Ocorre um aumento significativo do número de células em alguma camada da mucosa do estômago. Ela se caracteriza por um aumento na largura e na altura das pregas gástricas. Normalmente ela está associada a alguma outra doença, como a doença de menétria, que é também chamada gastrite hipertrófica gigante, ou a síndrome de Zollinger-Ellison. A síndrome de Zollinger-Ellison normalmente é uma das causas do excesso de ácido no estômago. É uma doença bem rara, que ela costuma vir acompanhada de um tumor no pâncreas, e ela provoca o excesso de produção de ácido no seu estômago. Então, assim, essa gastrite hiperplásica é uma gastrite bem mais rara, normalmente associada com essas doenças, doença de menétria ou síndrome de Zollinger-Ellison. Aqui estão as fontes da nossa apresentação. E você quer acabar com a gastrite? Então acompanha e assista os vídeos em que eu explico mais sobre como fazer um tratamento natural para a gastrite. Existem diversas estratégias naturais que você pode estar utilizando para acabar com a sua gastrite, como chás, ervas naturais, alguns suplementos e a alimentação. Então, se quiser saber mais, assista aqui alguns vídeos que nós temos aqui no meu canal do YouTube. Se você também sofre com refluxo e quer acabar de vez com a azia em refluxo, eu recomendo que você conheça o método Adeusazia. É um método desenvolvido com estratégias 100% naturais, baseadas em pesquisas científicas, que vão ajudar você a eliminar a azia em refluxo em 28 dias. Para saber mais, visite nosso site www.método.adeusazia.com Gostou desse vídeo? Se você gostou, deixe o seu joinha para contribuir. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo com alguém que você acha que precisa dessas informações. E se você quiser saber mais novidades, inscreva-se no nosso canal. Eu vou ficando por aqui e... Adeusazia!